Por que o aquecimento é fundamental? Bom, quando o assunto é aquecimento, a gente precisa lembrar que o corpo humano sempre busca o equilíbrio entre a demanda e a oferta de energia. O que isso quer dizer? O seu corpo, o seu cérebro, ele não vai querer ficar gastando energia de maneira desnecessária. Ele está ali, seu corpo está em repouso, ele não vai gastar tanta energia, não vai ficar batendo o seu coração, mandando um monte de oxigênio lá para o seu músculo e tal, se ele não está sendo utilizado, se a musculatura não está recrutando isso, se não há necessidade. Da mesma forma, seus músculos trabalham para executar uma certa tarefa, ele vai utilizar um certo número de fibras musculares para executar isso. Quanto mais difícil for essa tarefa, mais ele vai recrutar. Recrutando mais, mais difícil a tarefa, mais energia, mais oxigênio ele vai precisar. A partir do momento que você começa a se movimentar, o corpo percebe essa nova demanda de energia e trabalha para se reequilibrar novamente. Ele está sempre buscando a tal da homeostase, o seu equilíbrio. Só que durante essa perturbação, desse desequilíbrio do seu corpo, ele está gastando muita energia para correr atrás do prejuízo, para se reequilibrar. Beleza? Então, quando você está em uma média de 70 batimentos cardíacos, ou seja, em uma frequência cardíaca de repouso, o sangue circula menos e os músculos ficam mais relaxados, murchos, porque não estão em uso. E para executar qualquer tipo de exercício, você precisa que seus músculos estejam ativados, sejam ativados, que inflem, que estejam alertas, porque você precisa deles para executar os exercícios. Eles têm que estar preparados para a atividade de fim, porque assim você perde menos tempo, ele está em pico, né? Ele está naquele momento certo para executar a tarefa que você está pedindo. Além disso, as articulações também precisam de líquido para serem melhor trabalhadas. Você aumenta a lubrificação articular e com isso ela vai deslizar com maior facilidade. Você está mandando mais líquidos para as suas articulações para girar com maior facilidade. Como ela não está trabalhando muito, aquilo diminui um pouco essa lubrificação articular, já que você não está trabalhando, mobilizando muito as suas articulações. E assim que a atividade se inicia, você vai executar isso, só que ela não está lubrificada. Com aquecimento, você vai se preparar já para isso. Você já está explicando, já está avisando o seu corpo, ó, vamos iniciar uma atividade. Ele vai lá e manda o líquido para lá. A ideia básica do aquecimento é justamente fazer o intermédio entre esses dois estágios, o de repouso e o do trabalho fim que você vai fazer. Beleza? Se você cai no papo do aquecimento é bobagem e sai do zero para uma corrida, a exemplo, 80, 90% da sua frequência cardíaca máxima, com certeza o seu organismo vai te cobrar essa conta. Porque você vai sair devendo oxigênio e precisa gastar muito mais energia para os músculos e articulações se adaptarem a essa nova demanda. Se reequilibrarem, levando esse líquido para os músculos, tanto da articulação quanto o líquido mesmo, oxigênio e nutrientes para os músculos para eles trabalharem bem. Por outro lado, quando você investe um tempinho no aquecimento e vai aumentando aos poucos os estímulos, vai gradativamente acelerando, vai saindo desses 70% e se aproximando desses 80%, 90% do que você vai trabalhar, você já vai nivelando o fluxo. Beleza? Esse fluxo de oxigênio no sangue e nos tecidos, assim já estimula a sua musculatura, ela está mais próxima da atividade fim. Você vai começar a atividade com muito mais performance, porque você vai gastar menos energia para chegar até lá, nesse momento de performance que você está procurando. E conforto também, porque afinal de contas você já começa a corrida com uma frequência cardíaca mais próxima ao seu nível final. E assim não dá nenhum susto ao seu corpo, entendeu? Então, bora aquecer e cortar caminho para uma atividade bem feita? Cortar caminho não, e de uma maneira mais rápida, de resultado. Seu recorde pessoal pode começar bem aí. Cortar caminho não, e de uma maneira mais rápida. Cortar caminho não, e de uma maneira mais rápida.